Greger, Zorzinha, alegria até o fim! Única coisa que eu sei que você não fez da vida, Zorzinha, foi uma defesa que nem essa. Guarani 1, Náutico 0, Zorzinha! Ah, sem dúvida, Edu. Nossa, mas o cara tem que ser muito aplaudido, sem dúvida. Você vê que na partida passada no Brinco de Ouro teve problemas, ele falhou no gol, inclusive. E a vida do goleiro é assim, né? Levantar a cabeça, continuar trabalhando. E ele hoje salvou o Guarani. E não foi só nessas três defesas, não, seguidas. Foram três defesas seguidas. A cabeçada, ele faz a defesa. O Lucas Perri bate, ele faz a defesa, ela pega no travessão. Vem outro desvio de cabeça, ele vai no chão e faz uma grande defesa. Indiscutivelmente, o Kozlinski hoje foi o homem do jogo. Indiscutivelmente. Porque no último minuto, no finalzinho da partida, o Guarani precisando vencer. Num erro da arbitragem, que não foi absolutamente nada naquela falta. E aí ele faz três milagres. Foram três milagres. As três defesas foram impressionantes. E o Kozlinski realmente hoje tem que ser aplaudido pelo torcedor, que vaiou na última partida. Ele foi lá, se desculpou. Foi lá, pediu desculpa ao torcedor. Momento difícil. Momento difícil do time na tabela. Ele sabe que falhou no gol. O Guarani tinha amargado mais uma derrota naquela ocasião. E aí hoje, ele vai e garante o resultado. O Guarani fez um jogo para servir de exemplo. Mas o que eu quero dizer? Não no aspecto técnico, tático. Eu concordo que o Guarani melhorou no segundo tempo. As mexidas surtiram efeito. Os jogadores que entraram mostraram que tem que estar no time titular. Giovani Augusto, Lucas Venuto. Esse menino Rios aí, na partida passada, eu não tinha gostado muito dele, não. Mas jogou pouco tempo, né? Hoje jogou mais tempo. Foi muito bem. Cabeça erguida. Evolui jogadas. Merece também uma oportunidade no time. E o Guarani vai crescendo. Uma vitória como essa, Edu. Às vezes você vai lá, ganha 2x0, ou ganha de 1x0, ok, beleza. Mas uma vitória da forma como foi essa, traz confiança, sem dúvida nenhuma. Eleva demais a confiança para a sequência da competição, para um jogo importantíssimo no próximo sábado. Então, assim, valeu demais pela vitória. Eu falava no início, né? O Guarani precisa dar um presente ao seu torcedor. Hoje está comemorando aí 44 anos do título de 78. Nós vimos aí ídolos dentro do brinco de ouro, dentro do gramado, sendo abraçado pelo torcedor. E o Guarani precisava, os jogadores agora que estão atuando, precisavam dar um presente ao seu torcedor. O torcedor do Guarani merece demais. Foi lá, compareceu, né? Gritou, incentivou, acreditou até o finalzinho. E o Guarani realmente foi coroado com uma grande vitória. Valeu demais pela vitória. O Guarani, eu dizia durante toda a semana, o Guarani precisa da vitória. O Guarani precisa dos três pontos. Confronto direto, né? Precisa sair da zona de rebaixamento. O Guarani precisa de três, quatro resultados positivos aí para começar a respirar. E hoje deu um passo importantíssimo para sair de vez da zona de rebaixamento. Belíssima vitória. E, mais uma vez, belíssima apresentação do camisa 30 Koslinski. Olha, Edu, lembrou Rodolfo Rodrigues, sem dúvida nenhuma. Tchau. Tchau.